Olá alunos, sou Juliana Arcandio, professora de matemática e estive com vocês na última aula. Não perca tempo, já pegou o caderno, o lápis, então vem estudar. A aula de hoje é sobre potências com expoentes negativos, então vem comigo. Vamos recordar, na verdade, potenciação, que é uma habilidade já de anos anteriores, mas aqui a gente dá uma lembrada para vocês não esquecerem. A potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Mas multiplicação, onde os fatores sempre são os mesmos, ou seja, o número multiplicado é repetido várias vezes, ok? E a nomenclatura você já conhece, o número que está embaixo ali, o exemplo é o 4, é chamado de base. O número que está em cima é o expoente e a resposta, na verdade, é a potência. Lembrando que a base tem que ser diferente de zero, a base não pode ser zero, ok? Vamos lá. Recordando aqui algumas situações para você se situar. Temos 1 elevado a 50ª potência. Você vai repetir esse 1 50 vezes. É necessário fazer, vou nem fazer aqui. Por quê? 1 é vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, sempre dá 1, ok? Relembrou? Vamos lá. E agora a base negativa, menos 3 elevado ao quadrado. Vamos repetir a base, 2 vezes, menos 3, vezes menos 3, 3 vezes 3, 9, e menos com menos, mais. A resposta ficou positiva, ok? Outro exemplo, uma fração 1,5 elevado ao quadrado. Vamos repetir 1,5 duas vezes, 1,5 vezes 1,5, multiplica 1 vezes 1 e 2 vezes 2, que é igual a 4. Resposta 1,5, nada de mistério, tudo fácil. Vamos lá. 2 terços elevado à 3ª potência ou ao cubo. Vamos repetir 2 terços 3 vezes. 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Então, ficará 2 vezes 2, vezes 2, 8, 3 vezes 3, vezes 3, 27, ok? Tudo bem? Outro exemplo, menos 1,5 elevado à 3ª potência ou ao cubo. Vamos, lembre-se, repetir a base. Se a base for negativa, repete o sinal negativo. Então, é menos 1,5 vezes menos 1,5 vezes menos 1,5 vezes menos 1,5 e a resposta é menos 1 sobre 125. Porque ficou negativo no jogo de sinais, menos com menos, mais, mais com menos, menos. Tudo bem? Outro exemplo, menos 4 sexto elevado ao expoente zero. Relembre-se, o professor já falou. Todo número elevado ao expoente zero é igual a 1, ok? Então, vamos prosseguir. E agora, os expoentes serão inteiros negativos. O que vai acontecer? Vamos lá. Quando o expoente for um número negativo, isso significa que vamos inverter a base. É o inverso da base. Lembrando que, nesse caso, a base não pode ser zero, ok? Vamos dar um exemplo aqui. 2 elevado a menos 3. Lembre-se que todo número racional, ele tem o número 1 embaixo. No denominador. Olha ele aí. Então, se menos significa o inverso, então se é 2 sobre 1, ficará 1 sobre 2. E o expoente que era negativo, passa a ficar positivo. Tudo bem aí? Agora é só responder naturalmente. 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, que é igual a 1 oitavo. Tudo bem? Vamos ver outro exemplo? Menos 3 quartos elevado a menos 2. Lembre-se que expoente negativo significa inverter a base. Se a base é menos 3 quartos, o inverso é menos 4 terços. Inverte e o sinal da base permanece o mesmo. Porém, o sinal do expoente passa a ser positivo. Responder naturalmente. Vamos repetir a base duas vezes. Menos 4 terços, vezes menos 4 terços. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. E o jogo de sinais, menos por menos, mais. Ok? Vamos prosseguir? Vamos lá. Potência agora de base 10. Você já estudou isso. 10 elevado a 0, 1. 10 elevado a 1, 10. 10 elevado ao quadrado, 100. 10 elevado ao cubo, 1.000. 10 elevado à quarta potência, 10.000. Notou o padrão que a quantidade de zeros da resposta era igual ao número do expoente. E agora, se o expoente for negativo, significa o quê? Não é o inverso? 10 elevado a menos 1. O inverso é 1 sobre 10. E 10 elevado a menos 2. O inverso, 1 sobre 100. 10 elevado a menos 3. O padrão é o mesmo. Vamos transformar agora em números decimais. 1 sobre 10 significa 0 elevado, ou 0,1. Significa que após a vírgula, do lado direito, teremos uma casa decimal. E 1 sobre 100 significa 0,01. Se é 100, serão duas casas decimais do lado direito. E se for 1 sobre 1.000? Já descobriu, né? Notou o padrão? 0,001. Três casas decimais. E se for 10.000? Quatro casas decimais após a vírgula do lado direito. Tudo bem aí? É hora de praticar um pouco. Vamos praticar um pouco? Qual dos resultados a seguir é a solução da potência 10 elevado a menos 6? Vamos lá. 10 elevado a menos 6. Significa 1. É o inverso, né? 1 sobre, conte a quantidade de zeros. Serão 6 zeros. No caso aí é 1 milhão. Como eu já expliquei, serão 6 casas decimais após a vírgula. Ficará assim. 0,00001. Conta com 1 também nesse caso. 6 casas decimais. Descimais. Então, a resposta correta será a letra E. Outro exemplo. Calcule no caderno agora, o seu caderninho em casa, o valor de cada potência do expoente negativo. Expoente negativo, base negativa. Não interfere. O inverso, 1, está ali embaixo. Inverta. O número ficará 1 quinto. E o expoente é positivo. A base permanece. Então, menos 1 quinto é a resposta. Letra B. Temos agora uma fração de número misto. Nada de mistério. Calma. Só é transformar agora o número misto em uma fração imprópria. Como é que faz isso? 7 vezes 1 é 7. Mais 2 é igual a 9 sétimos. Transformei em uma fração agora imprópria. Agora, lembre do expoente que é negativo. Agora, você inverte. 9 sétimos ficará 7 nono. E o expoente é positivo. Ok? E agora aqui? Raiz cúbica de 7 elevado a menos 3. Olha aí. Se você transformar, você vai... Olha aqui como ficará o inverso. Já viu? Agora, tem um detalhezinho aí. O índice e o expoente são iguais. Então, você pode cancelar essa raiz. E a resposta correta ficará 1 sétimo. Tudo bem? O desafio matemático da aula de hoje. Olha aí. Agora é sua vez. Qual é o resultado desta seguinte potência? 0,5 elevado a menos 3. Pegue agora seu celular. Enquadre ali no QR Code. E tente responder em casa. E na próxima aula, nós vamos dar a resposta. Então, fique com Deus. Fique na paz e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.